Olá, filmers! Sejam bem-vindos ao Mais Filme! Hoje eu tô com um entrevistado que é uma estrela! Olá! Primeira estrela aqui, convidada do Mais Filme, que é o Tony Scioli! Tô me sentindo mais estrela ainda com uma estrela dessa, você é linda! Tô aqui até lembrando, você parece muito, muito com uma pessoa que eu admiro demais! Não vou nem falar agora, vou fazer aquela suspensezinha pra nós... Quem? Comenta aqui quem vocês acham que eu pareço! Quem você acha! No final a gente vai dar mais dicas, né amiga? Até chegar no final, mas com certeza você vai saber, porque parece muito! A gente nem precisa dar muitas dicas aqui, que já parece bastante, viu? Várias pessoas me falam mesmo! Então eu quero que você se apresente ao Tony, porque não é possível! Se você ainda não conhece o Tony, fala um pouquinho do seu trabalho, que hoje eu vou entrevistar ele mais a fundo! Mas primeiro fala aí quem você é, que é o pessoal seguir! Gente, primeiramente eu quero agradecer de paixão por ter recebido esse convite maravilhoso aqui da Débora, que é uma honra e satisfação estar nessa entrevista pra ela! Para quem não me conhece, eu sou Tony Scioli, né? Fui conhecido como o menino do Botijão do Carlinhos Maia, que foi um prazer, uma honra ter esse título também! E tenho vários personagens no YouTube e no Instagram, porém meu foco mais é no Instagram, né? A tia Deusa aqui, ela é uma mulher sábia dos conselhos e tem a famosa Chana! A Chana é a mais piriguete e safadinha de todas, menina! Mas a gente sempre tenta puxar o make Tony também, por quê? Porque muitas pessoas não conhecem o Tony! E como que você começou nessa carreira? Qual foi o pessoal da sua trajetória? Essa carreira eu tinha uma make, não, na verdade muitas, né? Eu sofri de depressão e eu quis juntar uma coisa, caçar alguma coisa pra interagir, pra tirar daquele sofrimento do meu dia a dia e achar também pra levar pra outras pessoas, né? Um conteúdo legal, um vídeo interessante, porque a gente já tá muito acostumado com essas violências, esse vandalismo que acontece na TV. Eu falei, não, o Tony vai fazer uma coisa diferente, vai trazer a tia Deusa, vai trazer a Chana pra mostrar uma coisa mais dia a dia, mais humor. Aí, não, nasceu a tia Deusa, porque eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, né? A gente tem que agradecer sempre. E disse, não, vamos gravar meu primeiro vídeo, acho que se eu não me engano foi em abril de 2017. O primeiro, como você sabe, não fica tão legal a gente ver, né, a imagem. E você vai ver os pontos de melhoria que você pode melhorar e o que é que você já evoluiu pra cá. A gente me engateando e disse, não, essa depressão vai ficar no passado. E comecei a gravar o dia a dia, vou gravando dia a dia. E os nossos vídeos, hoje em dia, tem muitos vídeos que tem, como tudo, tem uns que é mais aceito, outros que são menos aceito, tem vídeo de 80 mil views, com mil comentários, 2 mil likes. E isso, graças a Deus, eu só quero agradecer os meus seguidores, porque eles me apoiam bastante. Quem tem seguidor tem tudo, né? E o que eu costumo dizer, as pessoas às vezes dizem, nossa, eu nunca esperei chegar no milhão. Ah, amiga, eu sempre esperei chegar no milhão, nunca cheguei, mas eu tenho essa esperança de chegar. Vai chegar, com certeza. E quando a gente grava assim, eu fico me perguntando, meu Deus, vai ser aceito ou não vai ser aceito? Eu sei que você às vezes se pergunta também, né? Nossa, todos os vídeos. Aí você diz assim, meu Deus do céu, é esse? Posso ou não posso? Posso ou não posso? E essa visão que quando você vai gravar um vídeo, você diz assim, meu Deus do céu, como é que eu vou produzir esse conteúdo aqui? Porque a gente tem um público muito atlético, mais idosos, mais novos, adolescentes, mulher, gays, que eu amo de paixão, lésbica, trans, todo mundo. O importante é amar esse amor, esse contato, porque eu não... as pessoas às vezes perguntam assim, mas de quem você gosta, né, do seu público? Eu digo que eu gosto de pessoas. Pessoas, não importa o sexo, não importa a religião, porque tem muitas pessoas que preferem filtrar. O que é o seu público atlético? Eu digo, meu público são todos. Ele não tem essa destinação de quem que é quem. E assim, quem tá lá fora, eu acho que é só você postar o vídeo, Debra, mas não é. Tem os nossos segredos, tem aqueles upgrades, a iluminação ali, tocar o áudio ali, cortar alguma coisa que você errou. Então, é mais ou menos isso. O vídeo que a gente faz, é realmente o que você tem que mostrar pro seguidor, é aquela coisa real. Ah, eu sou real. Porque eu, particularmente, quando eu vou fazer algum anúncio que eu não tenho prioridade de falar, eu não faço. Por quê? Porque depois, mentira, é uma coisa que tem a perna muito curta. Se você fala A aqui, e você tá mentindo, depois você vai falar C, que não tem nada a ver com o ar que você falou no começo. Então, eu prefiro falar de uma coisa que eu tenho prioridade pra falar. Muitas pessoas me perguntam outra coisa que eu sou muito questionado. Mas, Tony, você voltou a morar no Maranhão? Você vai voltar pra Goiânia ainda? Eu digo, isso só Deus dirá, mas os meus planos são continuar lá no Maranhão. Por quê? Porque em Goiânia, eu era apenas mais um grão de areia na praia. Como assim? Ah, em Goiânia, eu não tinha priorização pra falar dos conteúdos, porque em Goiânia tem muitas influências também, tem outras pessoas. E lá no meu povo, não. Tudo que eu falo lá, eu sei falar. Tudo eu sei. Aí, eu tenho prioridade pra falar. Lá eu tenho mais conteúdo. Tem a minha mãe também, que agora tá dominando a internet. Quando eu falava, mãe, eu trabalho com a internet. Ah, meu filho, isso não é vida, isso não é trabalho. E eu digo, não, mãe, isso é um trabalho normal. Isso é como qualquer outro trabalho. Tudo é questão de dedicação. Eu sei que outras pessoas também te perguntam. Débora, mas quando você trabalha, você trabalha? Você trabalha digital influência, trabalha na edição de vídeos, trabalha com vídeo, trabalha com YouTube? E elas dizem pra você. Mas com que realmente você trabalha? Não é isso que acontece? Então, não é aquele preconceito, mas isso é muito rótulo de algumas pessoas, né? Mas falando de trabalho mesmo, aí a gente sabe que não é fácil, né? É um pedestal com... nem sei se posso dizer como pedestal, mas é uma responsabilidade muito grande que a gente tem como qualquer uma outra. Então, o que eu digo é fazer com amor, né? Porque tudo que é feito com amor, a gente for segue. Mesmo que não seja com o nosso tempo... Olha, falar de aguda aberta, ela repensa sim, né, gente? 2019 é o nosso ano, tô sentindo, né? E primeiro passo. Fazer com amor, unidade sempre. Eu digo, quando tiver um milhão de seguidores, vou ser o mesmo Tony de mil seguidores, de um seguidor, de dez seguidores, por quê? Quem te colocou lá em cima, aqui, pode colocar lá embaixo. E eu digo, é claro que eu ajudo muitas pessoas, mas nem sempre a gente pode ajudar todo mundo. Por quê? Porque a gente vive disso. Mas é basicamente isso. Se você faz com amor, se você honra, seus compromissos, é só fazer a sua parte que as coisas virão. Tudo no seu tempo. Mesmo que não seja como você tá pensando, né? Se Deus tem um propósito na sua vida, confio que vai dar certo. E como esse é um canal de filmes, né? Eu quero te perguntar se você gosta de filmes. Sim. Qual é o estilo que você mais assiste e quais que você mais gosta, assim, pra tirar referências e influências pros seus vídeos, pros seus personagens? Olha, eu gosto muito de filme de comédia, bastante. Filme de poderes, menino do céu. Pode ser um conteúdo que eu nem imaginava de ver. Por exemplo, Joia Maria de Poderes, adoro. Eu já assisti esse filme duzentas e trezentas e milhões de vezes. Alguém me pede um filme de cação, eu digo, Joia Maria. Quer um filme de terror, Joia Maria. Quer um filme de comédia, Joia Maria. Quer um filme de religião, Joia Maria. Mesmo que não seja, se encaixe em tudo. Mesmo que não tenha nada a ver, mas eu indico porque é um filme que eu gosto muito. E também eu me inspiro muito no Paulo Gustavo, né? No filme que ele faz, Minha Manhã é uma peça, se eu não me engano. Porque eu sou muito bom de nomes, mas eu gosto sempre. E sempre tem arte. Também adoro bastante e até que a sorte me separe, também eu me espiro bastante ali naquele casal ali. Porque fala de dinheiro, fala um pouco de tudo. Fala da sorte, fala da mentira que ele fica mentindo pra ela o tempo todo. Mas como eu disse, a mentira tem a perna curta. No final ela sempre descobre as armações dele. E também gosto muito de filme de desenhos. Mas me pergunte o nome, não sei dizer os nomes. Por quê? Porque quando eu quero algum filme, eu corro lá pro meu seguidor. Gente, me indica algum filme aqui, me filme algum filme. E eles me indicam. Aí eu vou lá e pá, corro lá e vou assistir. Ou do Netflix ou do YouTube. Sempre corro porque quem tem seguidor tem tudo. Eles são salvação pra tudo. Gente, me indica aqui e já vou correndo. Então, eu gosto de tudo. De tudo, de tudo mesmo. Mas o melhor de todos, Jô e Maria não tem pra ninguém. Pode tirar todos os filmes. Mesmo Jô e Maria. Se tirar, não vai funcionar. E graças a Deus, os filmes que eu gosto, né? Eu venho sempre tentando me espelhar nos personagens. Não me espelhar, mas sempre tirar alguma base, alguma noção do que eu vou gravar, o que eu vou ensinar. O que é legal, o que não é legal. O que eu posso pegar, o que eu posso priorizar aqui. Então, é sempre isso que eu tento encaixar nos meus vídeos. E eu queria que você deixasse um recado final pros seguidores aqui do Mais Filmes. E dos seus também, né? Que vão estar assistindo esse vídeo. Deixa uma mensagem pra eles, uma dica. E também, gente, quem quiser deixar a dica aqui pro Tonio, ele já falou que quer dica de filme. Deixa aí nos comentários. Deixa aqui, né, gente? E olha, gente. Uma mensagem que eu quero deixar pra vocês é honrar seus compromissos. Por que honrar seus compromissos? Às vezes a gente promete algo que a gente não pode cumprir. Então, faça que nem eu. Você só promete pra pessoa quando você pode cumprir. Porque fica muito chato, tá? Você prometeu e não poder cumprir. E, como eu sempre digo nos meus vídeos, Deus é pai, não é padrasta. Coloca tudo na mão dele que tudo vai dar certo. Humildade é a base do sucesso. E quero agradecer você, né? Também por ter me concedido essa oportunidade. Imagina, eu que agradeço pra você ter aceitado. Linda, que é brilhantar o Mais Filmes. Desejo pra você muito sucesso. Que Deus possa abençoar essa sua carreira grandemente, né? E desejar muito sucesso pra gente em tudo que a gente for fazer, tá? Revela aí pro pessoal quem você falou que eu pareço. Gente do céu! Adivinha quem que é? Camila Queiroz! Ela mesma, bonitona. E eu até saí de uma coisa aqui, que ela te imitou, cortou o cabelo pra imitar ela. Eu sabia que ela era imitação, viu? Mesmo tamanho. Mas com certeza, talento e brilho, vocês têm de sobra, viu? Quero agradecer aqui. E eu que te agradeço demais. De paixão. E você tem outro filme além do João e Maria pra deixar aqui de indicação. Um recado final pro pessoal. Eles vão deixar pra você e você vai deixar a copa aí. Gente, eu vou deixar aqui um filme pra vocês. Tô até que nervosa. Eu até arrepio quando você fala de filme aqui. Sim, o filme que eu quero indicar aqui pra vocês é o filme Tô Rica, da Samanta, né? Samantinha, nossa amiga. Um dia, né? Que esse filme mostra muito o valor da importância de amizade, que o dinheiro não é tudo, né? Ela deixa algumas amizades, um amor que ela sente por um rapaz. E ela tem que gastar uma quantidade de dinheiro, 30 dias. E ela não consegue gastar. E mesmo assim, a amiga dela pede a ajuda dela pra ajudar a fazer a cirurgia pra salvar uma pessoa. Mesmo assim, ela não consegue. Porque tá dentro das regras que ela pra ganhar os 300 milhões, os 30 milhões, não ser ao certo. E ela deixa essa amizade e o amor por esse dinheiro. Então, a gente tem que ter sempre o pé firme, né? A nossa lealdade e a humildade acima de tudo. Que dinheiro nenhum tira isso. Dinheiro é bom, mas não é tudo, né? Então, eu quero deixar a indicação desse filme pra vocês, tá bom? Depois vocês assistem lá, né? E deixem aqui os comentários nos próximos vídeos, tá bom? O que vocês acharam do filme. E convido vocês a se inscreverem lá no canal do Tony. Também vou deixar na descrição o Instagram dele. Que é lá que ele posta vídeos com mais frequência, né? Tem muito conteúdo que vai te fazer rir bastante. Você vai amar. Conhecer mais sobre a cultura lá da terrinha dele, né? Do Maranhão, que ele arrasa. Sim. Que ele arrasa. E se inscreve aqui no canal, hein, gente? Vamos dar uma força, vamos aumentar aí. E muito obrigada mais uma vez. E eu que agradeço, viu? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tamo te esperando. Beijo.